Eu sempre vivi em orfanato. Eu gostava das pessoas de lá, mas sempre sonhei em um dia sair de lá. Ter a minha família, minha mãe, meu pai, um lar. E esse dia chegou. Só que tem um problema. Eu nunca imaginei que o dia que eu saí do orfanato seria o primeiro dos piores dias da minha vida. Minha mãe é uma pessoa incrível, muito carinhosa mesmo. Mas ela é dona, diretora de uma escola particular. Eu era a única aluna negra da escola. Pra mim isso não era o problema. Mas pra todos de lá, era. Eu não conseguia nem comer em paz. Ó, vou dizer que nunca tive nada. É a sobremesa. Olha a sobremesa. Olha a sobremesa. Olha a sobremesa. Olha a sobremesa aqui, ó. Todos os dias que eu chegava no refeitório, era a mesma coisa. Eu acho que eu fui até emagrecendo por causa disso. Chegar no banheiro, encontrar o espelho daquele jeito, me trouxe uma tristeza tão profunda que eu cheguei a sonhar que aquelas palavras não eram pra mim. Mas as meninas que entraram logo depois só confirmaram isso. Menina, você viu o batom vermelho que eu comprei? Eu não. É? Eu não passo só na boca. Até sei pro que é. Eu tava cansada. Mas eu descobri que pelo menos uma pessoa dessa escola não gostava do que acontecia comigo. E ela foi reclamar pra minha mãe. Eu jamais faria isso. E o que aconteceu foi que a minha mãe passou na sala, falando com todo mundo, dando bronca na sala inteira, só por causa de mim. Ô, diretora. Só tenho uma dúvida. Isso daí tudo que você tá falando é em relação a sua filha ou a aluna Dandar? Eu não sei, não. Mas eu acho que tudo aquilo só pioraria a minha situação. Ah, que bom, né? Porque eu não gostaria de ser tratada diferente só porque eu não sou filha da diretora. Na verdade, eu acho que ninguém é aqui. No outro dia na biblioteca, eu já pude logo perceber que as coisas não iam melhorar. Amiga, deixa eu te falar. Você acha que esse esqueleto não parece uma pessoa que a gente conhece? Ah, acho que esse aqui parece muito mais, hein? Meu querido, a gente não tá falando de você não, tá? Até porque a gente não quer levar uma advertência ou suspensão da diretora. Sempre que a minha mãe perguntava se alguém mais tinha me provocado, eu dizia que não. E ela achava que estava tudo bem. Com o tempo, as pessoas pararam de me provocar. Não sei se era medo da minha mãe ou simplesmente eles esqueceram que eu existia. Não existe nada pior no mundo do que ser desprezada. Desprezada por todos. Eu não aguento mais me sentir invisível. Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei se isso é fuga. Mas eu não aguento mais esse lugar. Não sei pra onde eu vou. Não sei quando eu vou chegar. Mas aqui eu não fico. Então, talvez eu vou chegar. Tô mal ansiosa. Cheguei três horas antes da minha viagem. Arrumei minha mala umas dez vezes, quinze por aí. Mejor chegar no meu lugar, sabia que eu vou para a praia? Você tá indo ou tá voltando? Ah, mas apesar também que quem tá indo tá voltando e quem tá voltando tá indo. E vice-versa. Ai, tô tão ansiosa. Todos os filmes de bullying que eu já assisti em toda a minha vida, tinha final feliz. Espero que o final do meu filme esteja próximo do fim. Acho que tô com fome, eu vou ver o que tem na lanchonete. Às vezes eu sinto vontade de ser um tatu bola. Sabe, daqueles que você encosta, lhe contrai e vira uma bola? Esses, acho que tatu bola, mesmo desprezado, tem um pouco de paz no interior. Oi, Felipe. Oi, tudo bem? Tudo sim. Você trouxe os livros? Não, na verdade, eu não trouxe o livro. Ah, Felipe, eu preciso desse livro pra eu fazer o trabalho. Na verdade, eu chamei aqui pra falar outra coisa. Fala logo, menino. É que, na verdade, eu queria ficar com você. Ah, pelo amor de Deus, você me chamou aqui pra falar isso, Felipe. Ah, dá licença. Peraí, eu nem falei com você ainda. Ah, não deixa o saco. Amanda, olha o carro. Olha o carro, Amanda. Cuidado, menino. Você salvou. Quer morrer, menina? Você tá louca? Você salvou minha vida, você salvou minha vida. Não, não, não pode. Você tá louca? Você não pode fazer isso. Você tá bem? Tô bem. Como você faz uma coisa dessa comigo? Ah, sei lá. Tava nervosa. Como você atravessa a rua correndo assim sem ver o carro? Eu tava nervosa. Mas deixa o carro te atropelar. E aí? Agora tem um motivo pra gostar de você. André, quer dizer que se você não tivesse salvado sua vida, você não ia ficar comigo? Claro que não. Se você não tivesse me salvado, eu estaria morta agora. Eu tinha que conversar com alguém, nem que fosse com as minhas amigas. Elas podiam me ajudar. Queria ficar comigo, mas eu, sei lá, acabei desistindo. Acabei saindo correndo e o carro quase me atropelou. Ele salvou, mas acabei mudando de ideia. Oh, você é louca? Vai ficar comigo só porque ele salvou sua vida? Ei, é minha vida. É, ah, então quer dizer que se tiver um incêndio, o governo vai te salvar. Você vai ficar com ele? Amanda, eu preciso saber na besteira que você vai fazer. Velho, você não sabe da maior. O que foi? Você ligou pra mim mal desesperado? Sabe, Amanda? Tô ligado. Chamei ela no papo. Falei com ela. Você quer ficar comigo? Você sabe o que ela me disse. E aí, o que ela respondeu? Ela falou um monte de porcaria pra mim. Quase, sei lá, quase me xingou. E saiu andando no meio da rua. De repente o carro vem e pega ela. E aí? Ela pegou ela até que nada? Morreu? Não, porque antes do carro pegar ela, eu salvei a vida dela. E aí, machucou? Não gostei, tá bem? Não, não. Porque aí, tipo, ela ficou bem. Só que ela ficou meio estranha, assim. Porque de repente ela mudou a face, assim. Ela falou, ah, não sei o que, não sei o que. Ficou aquele papinho. Sabe aquele papinho de menina? Pai? Não, obrigado. Então. Aí, tipo, ela começou assim, ah, pai. E veio pra me beijar. E aí, como foi o beijo? Que beijo no rolo? Beijo? A menina só queria ficar comigo porque eu só vi a vida dela. Ah, para. Como no rolo mesmo? Você chama ela pra ficar com ela? E depois você não quer? Acorda pra vida, moleque. Tá muito bom. Oi. Oi. Você me ligou? Não, é que na verdade eu te chamei aqui pra outra coisa. Mudei de ideia. Também mudei de ideia. Tchau. Tchau. Tchau.